Soltarei a conta o tempo Tanta quanta água ao vento No minuto se desfaz Dança de roda quebrada Por mãos molhadas de choro Dança de roda quebrada Por mãos molhadas de choro Pode mesmo não ser nada Não saberes aonde eu moro Pode mesmo não ser nada Não saberes aonde eu moro Quanta estrada por pisar Que anda daqui para ali Quanta estrada por pisar Que anda daqui para ali Não a posso atravessar Por não estares ao pé de mim Não a posso atravessar Por não estares ao pé de mim Podes querer Eu vou guardar O segredo de ser tua Podes querer eu vou guardar O segredo de ser tua Se algum dia me encontrar Contigo na mesma rua Se algum dia me encontrar Contigo na mesma rua Se algum dia me encontrar Contigo na mesma rua Se algum dia me encontrar Contigo na mesma rua Contigo na mesma rua Se algum dia me encontrar Contigo na mesma rua Se algum dia me encontrar Contigo na mesma rua